Boa tarde, companheiras e companheiros. Quero cumprimentar aqui os nossos pré-candidatos, nossas pré-candidatas. E nas pessoas deles, eu cumprimento aqui a Nisse, companheira Nisse, que é uma guerreira, militante e histórica aqui da Ceilândia. Xalvar, também um companheiro aqui que a gente tem muito orgulho da sua atuação, a sua luta em defesa do PT, dos trabalhadores e o Érico, né? O Érico e sua família aqui, que está disponibilizando esse espaço aqui para a luta dos trabalhadores, para o comitê Lula, o comitê aqui que vai ajudar o Leandro Graz a ser o próximo governador do Distrito Federal, a Rosilene, enfim, todos os nossos candidatos. Eu quero parabenizar também o PT, na pessoa aqui do professor Nelson, pela iniciativa. A gente sabe que a Ceilândia é estratégica em qualquer eleição. Qualquer eleição, a Ceilândia decide, né? Então, esse comitê tem uma importância e um simbolismo muito grande. Não só esse, mas como todos que estão sendo abertos aqui e em todos os distritos federais. Isso mostra que o PT continua firme, continua vivo, continua pulsando e nós vamos fazer, evidentemente, esse conjunto de militantes aqui, a diferença nessas eleições. Nós somos pré-candidatos, mas a gente sabe que vai ganhar essas eleições com Lula e com nossos candidatos aqui no Distrito Federal por conta de vocês, por conta da luta que vocês vão fazer aqui, em cada quadro, em cada local de moradia de vocês, em cada lugar que vocês trabalham, em cada, enfim, lugares que vocês frequentam. Então, não poderia deixar de vir aqui, Eric, agradecer o convite mais uma vez. Parabéns. Estaremos sempre aqui quando for chamado. E quero desejar, do fundo do meu coração, um sucesso para todos vocês que estarão na ponta aqui. Quero também, né, parabenizar aqui o Leandro, chamar o Leandro Graz aqui, que é um jovem deputado distrital, que demonstrou, que demonstrou muita coragem e compromisso com essa cidade quando colocou o nome dele à disposição para disputar essas eleições. Muita gente não tem coragem de fazer o que ele fez, jovem ainda. Provavelmente, se fosse candidato a deputado distrital, seria reeleito pelo excelente trabalho que ele fez. Mas ele vem, pensa no país, pensa em ajudar a Lula, pensa em ajudar o Distrito Federal, e se coloca à disposição da nossa federação para nos representar. E é por isso que eu sempre que encontro com ele, eu falo, bicho, você é um cara corajoso, um jovem, e que nós vamos fazer de tudo para que você ganhe essas eleições aqui, porque você merece, pelo seu trabalho, pelo seu compromisso com os trabalhadores. Companheira Rosilene, companheira Rosilene, essa professora aqui maravilhosa, guerreira sindicalista, mãe, avó, já avó também, nem parece, parece uma menina, parece uma avó, mas que nos orgulha também pela sua trajetória, pela sua luta em defesa dos trabalhadores, principalmente da categoria dos professores e das professoras, e que também, eu não tenho dúvida, que nós temos que fazer de tudo. Estava até falando aqui para ela, dificilmente aqui alguém vai superar os seus votos. Talvez o Leandro Graz, né? Aqui ninguém vai ter mais voto que você, Rosilene, está vendo que legal? E você merece, você merece pela sua luta, pela sua trajetória, e nós temos também que fazer de tudo aqui, acordarmos cedo, dormir tarde para fazer essa guerreira aqui para a Câmara Federal ajudar Lula. Eu não vou me estender muito não, gente, porque todo mundo já falou, eu sei que nós temos outras agendas aqui, mas parabéns mais uma vez ao Eric, toda a família, toda a família PT aqui da Ceilândia, vamos à luta e vamos à vitória. Obrigado.